Galera, eu confesso pra vocês que eu pensei por um momento que a Ativista esqueceu da gente, tá ligado, mano? Porque pra você que é novo aqui no canal, não tá ligado, há quase um ano já eu recebo toda a temporada Alguns presentes ali da Ativista, arma lendária, CP, arma mítica e tal E nessa season, os caras demoraram, tipo, normalmente vem um par de batalha Um, dois, três dias depois ali no máximo, os caras já lançam ali os presentes Só que dessa vez demorou um pouquinho mais, eu falei, pô, mano, o bicho tiraram ali Alguma coisa aconteceu, esqueceram da gente, mas não, galera Eu fico às vezes a parte, eles mandaram, e mano, eles mandaram aqui, velho Eles mandaram mais, quer dizer, mais coisas, porém menos de uma coisinha Vocês vão entender o porquê, né, mas eles mandaram uma coisinha aqui, galera Eles não deveriam ter mandado pra mim, tá ligado, quer o que, mano? Se liga nessa bagazinha aqui, meu parceiro, eles mandaram, mano, a shopper lendária Eu ia pegar, tipo, primeiro, eu falei, não vou pegar, eu ia zoar que todo mundo queria pegar Porque a shopper e tal, eu sempre brinco aí, né, em relação a shopper, a arma de camper e tal Só que depois que eu ouvi como que seria a lendária dela, que teria o sonzinho de moto ali Tirei o bagulho, mano, tipo, relacionar a moto também, eu falei, pô, mano Eu vou ter que pegar porque tá muito louco Ela faz som de moto ali, parece que é a primeira arma, né, tipo, lendária Pelo menos que faz um som ali diferente na hora da inspeção, achei muito louco E eu falei, pô, vou ter que pegar, tá ligado, vou ter que pegar E eles mandaram pra mim, mano E eu, por que que eu falei que eles não deveriam mandar pra mim? Porque agora quem vai camperar, meu parceiro, vai ser eu Até hoje eu vou ativar o modo carpe, além da shopper também Mandaram aqui a Krieg, infelizmente já tinha ela Tá, então, deveria ter mandado outra coisa, mas não, vamos reclamar, né, galera Aqui também, deixa eu ver aqui mais o que mandaram aqui Mandaram o personagem da Krieg, mandaram o personagem também da shopper 20 mil CPzinho, né, diminuindo um pouquinho o CP Eu acho que eles mandaram 20 mil CP, porque eles mandaram a Krieg, que é a mítica E a shopper, que é lendária Daí eles diminuíram um pouquinho o CP, eu prefiro o CP, né, porque a minha conta é muito mais caro Tá ligado? Então pra mim compensa mais o CP Daí eu consigo roletar mais roletas Tipo, 20 mil CP, dá uma roleta na minha conta Pra você ter noção, tá ligado? Pra você que é novo aqui no canal Tipo, é porque eu comecei a jogar na beta E minha conta aqui é mais cara as coisas, tá ligado? Mas, mano, fora isso, não sei o que é mais, parece ser uma OL E é isso, mano Antes de tudo, como sempre, desde a primeira vez que eu conheci ele aqui Quero agradecer você aí, que acompanha o canal Que você que é novo também, inclusive, velho Se você quer vir paraquedas em cima, se inscreve no canal Pô, clica no Brutus Brimeiro todo dia Tem vídeo novo às 1h da tarde, 8h Na verdade, eu vou fazer um teste aí durante duas semanas Em postar apenas um vídeo por dia Tá, galera? Vai continuar live todo dia Vai continuar short todo dia Porém, agora em vez de dois vídeos Eu vou testar um vídeo todo dia Tá, né? Eu vou postar mais dois vídeos por dia Pelo menos é um teste, eu vou fazer um teste durante duas semanas Pra ver se o YouTube vai entregar melhor um vídeo Eu tô percebendo que parece que Ele... Eu posto um vídeo, ele vai bem Daí depois que eu posto outro vídeo Meio que ele pare de recomendar o vídeo E não tá indo tão longe assim, tá ligado? Então eu vou postar um vídeo por dia Pra gente fazer esse teste aí, tá ligado? Mas, mano, se inscreve no canal, pô Clica no Brutus Brimeiro, você não vai se arrepender Pode colar aqui amanhã já, 1h da tarde Que você vai ter vídeo novo Todo dia, 1h em ponto, tem vídeo novo, tá, galera? Então, mano, muito obrigado pela maior de vocês Sem o apoio missão que vocês têm dado no canal há muito tempo A gente não teria a oportunidade aí, né? De tá sendo... É... Reconhecido pela Activist Como eu sempre falo, eu sempre vou continuar falando Não é pelo presente, lógico Fico feliz pelo CP, pela Arma Lendária e tal Mas não é por isso que eu fico tão feliz É pelo reconhecimento A melhor coisa do mundo É você ser reconhecido pelo seu trabalho E isso pra mim é mais gratificante ainda, tá ligado? Então, muito obrigado E, mano, vamos vir aqui descarado Bora começar aqui, ó Resgatando os personagens Resgatar aqui o personagem da Chopper Papu, que é bem... Né, o personagem da Chopper Não é aquelas coisas Ele quita o ponto de apoio Uma arma feita para acabar com a desistência Um terror mascarado que derrota os inimigos de Atlas Da Atlas, na verdade É... Eu não curto muito esse tipo de personagem, tá? O personagem da... Da orientalmente, que é o personagem que eu já tinha Nossa, eu ganhei crédito Os caras que deveriam ganhar CP, né? Vocês acham, não? Deveria ganhar CPzinho aqui, rapaz Mas tá tranquilo, mano O que mais que tem aqui, ó? Tem... Parece uma CP4, que é a mesa? Esse BR-4? Eu nem sei de que olho é ter essa, cara Quem souber, mano Esse BR-4, agressão turbo Caraca, parece que ela é mais grande do que o normal, mano Olha isso Tá pega, moleque Bonitinho, bonitinho, mano O que mais? Ih, parece uma OL essa arma aqui, mano É OL, né? Sweetfish Ave Maria Sweetfish Poco Caraca Olha que da hora, mano Tem uns personagens Tipo, inteligência artificial, moleque Louco, mano Gostei, velho E, mano Bora, mano Porque importa Vamos começar pela shopperzinha Que vai ser a arma que eu vou jogar hoje Tô muito ansioso pra jogar com ela Eu ia amoletar Eu tava esperando o CP dela Mas já que eles já mandaram Eu não vou precisar amoletar Cida doce, calma Olha essa shopperzinha ali Tá, meu parceiro Olha só, olha só Cê é louco, mano É por isso que é pegar Por causa do som dela Eu não jogo de shopping Porque ela que me acompanha Nas lives Tá ligado que eu não jogo de shopping Normalmente ali Né, mas, mano Ela parece uma arma do Ela parece Eu não sei o porquê Mas ela me lembra muito Power Rangers Força Animal Você que é das antigas Você que é assim Pelo menos o Power Rangers Força Animal Fala pra mim o que você não lembra Eu não sei o porquê Mas me lembra muito Força Animal, mano Helicóptero Sabu de Infernal Helicóptero Tá, eu acho que era pra ser Shopper, Sabu de Infernal Mas, mano Olha que louco, parceiro Olha que bizarro, mano Aqui atrás tem aquele Eu esqueci Velocímetro Acho que é Velocímetro que fala, né Mas o que mais eu gostei mesmo Foi o som dela, mano Como vocês vão ver Vocês vão ver como funciona Shopperzinha equipada Agora bora pegar a Quigizic Que eu já tenho Então eu acho que eu vou ganhar Caraca, vem créditos Era pra ganhar CP em volta Você não acha, não? Caraca Eu roubaro demais, mano Mas, velho Agora o que mais me importa, galera CPZ Tá gravando, tá gravando 20 mil CP pra conta Descaradão E, mano É isso Meu parceiro, te verão Tem mais nada aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo É isso 20 mil CPZ pra conta Inclusive, hoje Na live Eu vou estar roletando aqui, ó O novo personagem lendário Então, mano Fica esperto em 3 e meia Por aí, todo dia Que eu faço live, tá? Você que é novo no canal Já entra no canal aí Vem se é 3 e meia Que eu já vou estar ouvindo o Promet Parece o Raiden do Mortal Kombat Mano, olha isso Você é louco Eternal Divinity Divinity Acho que é assim que fala Não sei, drown Mano Parece muito Me lembra muito O personagem Raiden do Mortal Kombat Ó Você é louco, meu parceiro Você é louco Ó, torna Caraca Mano, ele é gigante Tá ligado, velho Olha que Sério Louco, mano Ficou muito louco o personagem, parça Eu prefiro o personagem feminino Mas, mano Eu vou pegar isso aqui, velho E veio também aqui a faquinha Que é a nova Sai Que já foi nerfada, infelizmente Infelizmente não Porque tava muito quebrada, mano Ela foi nerfada em 2 dias depois Que ela foi lançada Porque ela tava com uma assistência De mini insana Os caras já nerfaram isso Mas a lendária dela é muito louca A lendária dela é muito louca, mano De resto Deixa eu ver se O que tem mais M13 Padrãozinha Tramperzinha Deixa eu ver o emoji Eita Eita Caraca, meu parceiro Toma Toma Pô Foi da hora, mano Você é louco Bannerzinho Bannerzinho da hora Bannerzinho da hora Calma, não Perfil E o gesto É só papo furado Mano Eu gostei Curti Vou botar roletão em live com vocês Mas vamos vir aqui, ó Deixa eu deixar preparadinho aqui, ó Eu já tinha que ir para a shopper, tá, galera? Mas é É pra Pelo meio do conteúdo, tá, galera? Não uso Ele é shopper Eu só uso Em momentos que tá todo mundo de shopper ali E daí eu vou lá Tenho que puxar a shopper Pra trocar com os caras Porque a gente sabe que a shopper é quebradíssima Vou estar usando essa carazinha aqui Mas agora A gente vai estar, meu parceiro Com a lendária dessa bagaça Olha essa Que a lendária dela ficou loucando Eu não posso negar Eu não gosto da shopper Mas eu não posso negar Que essa lendária dela ficou muito brava Vou colocar o personagem também Eu não curti muito o personagem, tá, galera? Eu achei bem, mais ou menos Mas tá aqui Então vamos usar, né? Colocar a dureza Tá? Deixa eu tirar isso daqui também Colocar a linha dura O que mais? Certo Isso aqui tá certo Vou trocar isso daqui também Colocar aqui, ó Uma compulsora descaradona E é isso, moleque Kriegzinho Eu não vou jogar Se você quiser um vídeo de Krieg aí Novamente Comenta bem, por favor Vars, bora que bora Vamos ver Como tá a shopperzinha Lá na partida Mano, ele sabe como que ela tá Mas eu quero ver Essa lendária aqui Será que ela vai fazer som de moto, meu? Vamos testar Eu acho que já virou padrão De que é imacante, mano Se quer outro mapper É porque tem alguma coisa Errada Mas hoje Hoje eu tô suado Hoje eu tô tranquilo Porque, mano Olha essa shopperzinha aqui, meu parceiro Eu quero ver esse pessoal de cara, mano É, louco Olha o som Será que ela tem Na e-carga? Será que tem também? Eu nunca pensei Nossa, eu nunca pensei Nossa, tô falando bem da shopper, né, mano? É pelo bem do conteúdo, galera Ah, não tem som? Ah, não deu tempo Não deu tempo de ver, velho Mas, pô Eu nunca pensei em falar bem da shopper, tá? A arma que eu mais quero Que seria nerfada Mas é pelo bem do conteúdo Eu não posso negar, cara A lendária dela Tá muito louca, rapaz Então, logo o velocímetro Eu acho que fala aqui embaixo Olha isso, mano Tá muito louco, parça Mas eu quero ver Se ela tem som na recarga, mano Bora ver É doido de me bala no pente, né, parça Eu só quero ver Se ela tem som na recarga Ixi, acho que não tem Celo, entendi Bora, bora, bora Nossa, vou rasgar esse cara aqui, tá? Eu vou dar a vida Igual os caras de shopper, mano Ai Já foi o primeiro Ih, que da hora Feito de morte, mano Torceu pra gente pegar ponto, velho Hum, não tem ninguém aqui Boa, boa A gente tá pegando ponto É isso, velho Ah, tinha cara na esquerda O cara jogou muito, jogou muito Ele deu a volta Ele de bizonzinho ainda, hein Pô, tô vendo bastante gente Jogar de bizon, mano O que aconteceu? Boa Só entrar a parcela Sem medo, mano Boa Tem que ser sem medo, mano Bora Tinha mais um ali na esquerda Resposta bugado Mata esse cara, mata esse cara, time Se para e finalizou, mano Toma Ai, que da hora, galera Mano Ainda tem que pegar esse amarelo logo Bora, parceiro Agora minha vez Agora minha vez Traidade de shopper, mano Vocês não gostam de traidade de shopper? Senhor Vocês não gostam? Eu vou dar a vida mesmo, filho Ninguém vai ter esse ponto, não Ui, tem que lá no fundo Deita o personagem Calma, cara É igual Vai fazer aquele somzinho Nem fez o som Ah, o cara, viu Na hora que eu virei as costas O cara, mano, apareceu Eu sou muito zicado, velho Só vai ver que o time segurou, moleque Toma com sete killzinhas já É o poder da shopper, galera Não tem eu, mano Se fosse um firehanger aqui Esse cara tá ferrado Aqui na frente Foi Nossa, quase tomei mais naipe Pusta, vai ter de shopper Lantra, velho Olha, paradinha ali Aquele cara tem o dom Eu tenho que pegar o dom da shopper, tá? O naipe da shopper, galera Ele tá parado E eu ainda não tenho esse dom Minhado Só finalizar, parceiro Hum, foi mal, mano Demorei pra matar Matou um amigo ainda Vou gravar esse próximo aqui já, velho Nossa, tá bonito, tá, galera Essa lendária aqui tá bonita, mano Eu não posso negar, velho Vai entrar, vai entrar Vem Não vai entrar aqui não, guerreiro Puta não, senhor Puta, puta, ele tá Eu tenho 90% de certeza que ele tá aqui, ó Olha lá Esse daqui sabe jogar de shop, parceiro Ficando com esse cantinho parado, mano Pô, bió, que os caras tá chegando lá de nós, velho Vai pra lá não, tô no próximo O time, só não para de dominar, time Vem pra cá já Bora dominar essa bagaça aqui Vem com esse shopperzinho aqui não Minha daço Foi também Vem também não Levei todo mundo Vamos, recarregou Caraca, velho Não vai entrar nesse botão também não Caraca, velho Ah, veio outro cara de escudo, mano Esse cara deve dar muito puto comigo, galera Então esse é o porto da shopper, mano Caraca, tô com 20 kills já, velho Que maravilha Calma, tem cara aqui na frente Passa não Ai, o louco Eu fui derretido ali, velho Não vai pra cá não Cara, o bió, se eu não pegar ponto O meu time não pega É só eu que tô pegando ponto, mano Cara aqui, ó Baixa Calma Deletado Tô pegando ele Tô pegando ele, tô pegando ele com a shopper Tô cara aqui já, mano Faz a boa, faz a boa, time Tem que entrar, pô, sem medo Pode não, pode não PT não Só mais um, mano Só entrar, time Sem medo Pô, cara aqui, velho Boa Calma, bala Boa Eu tava vindo que ele tava vindo com a team, mano Eu esqueci da bala, velho A shopper, ela tem tanta Ó o cara É, esse, mano, é realmente Ele é o rei da shopper, galera O cara deitado no meio do nada Ele aqui, ele aqui, ó Meu Deus do céu, mano É por isso que eu não jogo de shopper Desse jeito aí eu não jogo não, mano Elevei um, tem mais um Quase ele elevei Só pra finalizar, time Minha daça esse cara tá, mano GG, time entrou, ponto O BG é nosso, Guero Não vou botar o helicóptero ainda, mano Ô, eu coloco É, eu vou colocar aqui no meio Não sei se vai ser uma boa não, mano Eu vou ir Não, não, não Não, não, filha da mãe de escudo Esse escudo é muito chato, velho Pior que o meu helicóptero não tá matando ninguém, mano Ah, não, matou, matou, matou Boa Matou, matou geral, matou geral Vai pro outro, vai pro outro Boa Pior que eles conseguiram pegar o ponto ainda, mano Tá, eles vão nascer amarelo Cara, perdeu o seu BG aqui, já é o Eita Tão queimando aí, mano Cuidado aí, cuidado aí Calma, calma, tô no ponto Bara, bate aí, toma Chopperzinha, né, pai E não sei onde que eles estão nascendo, velho Matei Putz Cara, ele escudo de novo Esse cara usou o escudo mais 30 vezes na partida, galera Pior que eles vão longe, hein, mano Vou confiar no time, primeira vez na minha vida Eu confio, time Só entrar, mano Sem medo Passa não, passa não Boa É nossa, hein Só se jogar que é nossa, mano O louco Jogou muito É nossa, é nossa, é nossa GG, pô Caraca, aquele cara me deletou, mano GG, zado Esse é o poderzinho da Chopper Não tem, mano Mas tinha um cara ali que ele realmente sabia jogar de Chopper, mano Ficava deitado ali no meio do nada O que o cara tava fazendo ali, mano Mas pode isso, não tem graça, mano É muito roubado essa arma aqui, velho É simplesmente a mais quebrada Do jogo Ave Maria Que arma quebrada, meu, galera Mas, mano, eu acho que é isso Será que a gente vai mais uma partidinha? Não sei, hein, mano Não sei se vai mais uma partida Bora mais uma play Bora mais uma play Pra você que ficou até aqui, velho Não esquece Deixa seu like aí embaixo, pô Eu tô ligado que você esqueceu de deixar o like Clica no botão de supermero Compartilha pro seu amigo também Igual da Chopper E dá aquela zoada nele Bora pra play Bora pra play Eu desisto, galera De verdade Não adianta Eu posso ficar aqui o dia todo puxando Só vai cair vacante É isso Se cair, mano É verdade, galera Comenta pra mim, mano É só eu É só que tá acontecendo com isso comigo Cara, só cai vacante Tá me dando nervoso, cara Parece jogando Simulador de vacante, mano Não é quase roubar, não É simulador de tomar vacante Ativismo quer que conheça mais o vacante Do que na própria casa Não é possível Mas, mano Vamos jogar, né É vida, né Vamos jogar Não tem o que fazer Infelizmente é o único mapa Que tem no COD Não, não, não Vai pra cá não, parceiro Foi também Cara aqui, ó Vem Tá, vou fazer o BG Aqui é o DBS BG, né, parceiro Cara, costa Foi também Vamos Vai, sai da base Eu, filho Tô de Chopperzinho, parceiro Fica em próximo Fica em próximo Não, não, não Ah, filha da mãe, mano Por que não passa aí Ah, isso, mano Do nada o cara apareceu Na minha frente, velho Tem que escutar próximo já, mano Bora ganhar de 150 com 10 aqui, velho Descaradão, descaradão Cara, o que? Cai fora, cai fora, cai fora Aqui na frente, ó Boa Caraca, velho Tô pegando ele com o Chapézinho Tô pegando ele Tô pegando ele Tô pegando ele Tô pegando ele Tô mandando ali que eu tô ligado Ah, ele tá Ele tá Não, não, não Nossa O cara deixou eu matar primeiro Pra depois ele levar o humano Aí é sacanagem, pô GG, tipo, segurou Putz, que é meu jubu Meu, meu velzinho Nossa, esse meu velzinho É muito lento, mano Porra, velho Ele foi direto na parede, pô Cara, tô com 11 kills já Olha essa arma aqui, meu parceiro Vaza, deletado Só o cara no ponto, tipo Só entrar, mano Vou pegar as costas aqui, velho Calma, 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 calma Ah, tinha mais um cara quase Jogou muito Vou adiantar próximo já, velho Será que vai? Ih, não vai Não vai Cara Ah, eu pensei que ali ia, mano É sacanagem, velho Olha o Caetano Oi, mãe Tô no YouTube Ah, tamo junto, Caetano Vai sair no vídeo, pô Nossa, pirei tudo, mano Deixa ele lá, deixa ele lá Irmão Oxe, não vai aqui, não? Isso Morri Caraca, eu pensei que barava ali, mano Aí me enganaram, velho GG, time, entrou o ponto Cara, tem o cara aqui no canto Oxi Oxi Tá, eu tinha ouvido um passe ali, mano Tô ficando louco já, velho Velho, eu vou adiantar próximo já, time A melhor coisa que eu faço, mano Fora Aí não Cara, tem um mano que pegou a bote avançada Eu não sei como, hein Não, eu não entendi como que ele pegou a bote avançada, parça Ah, tinha mais um ali Caraca, no cantinho de escudo, mano Só vai atrás, só vai atrás, time Sem medo, sem medo Pô, pior que ele não pegou muito ponto no último ali, né, mano Vaza Não tem ninguém Flágue superador Ui, morri, tio Caracost Caraca, ele tá lá no que eu tinha ainda, mano Viu? Mano, nem ele Ah, o próximo é aqui, ó Vou cravar nesse próximo aqui já, mano Melhor coisa que eu faço Vem pra cá, vem pra cá, time Só tem que ficar esperto, o cara tá parado lá atrás GG Eita, não, boa Caraca, velho O time tá levando todo mundo Tem ninguém, tem ninguém Mano, o ponto é nosso Baixa Ô, louco Nossa, meu personagem não virou a tela Ai, essa cara Nossa, mano Eu fui virar, meu personagem não virou a tela, velho Minha daça Bota aí, boa Puxou Ai, gatou, parceiro Gatou, ai, gatou, mano GG O time tá contestando É isso, time Só acontece, parça Tem cara na direita Passa não Bora, vai aqui Ah, tinha mais um Caraca, galera Não tô entendendo nada, mano De verdade Eu preciso recuperar o MVP, velho Vai não Tá longe Minha daça, velho Caraca, mano Foi também Fica fora, levei todo mundo Boa É nossa, velho É o bom, mas vai todo mundo junto Boa 10 segundinhos é nossa, velho Eu nem vou usar o... Aqui, vai Eu nem vou usar o misso ainda, mano Bora, bora junto Bora junto Minha daça Fora também Quase delevei o outro, mano 8 segundinhos Pior que na igreja nesse ponto ainda Roubei o MVP do cara Só entrar, só entrar Tinha sem medo Aí tem melhor, meu parceiro Vem o cost Que spa maravilhoso, mano Ele deu a volta Na verdade, jogou muito Cara, é nosso, mano Tô acabando esse próximo ponto Que não é ganho Pior que não tem ninguém Vou usar o publicador Se não arrepender esse ponto já era Não Boa Segura o time, segura Caraca, morreu no escuro do cara, velho Viu? Eu compro o time, eu compro o time Tô chegando, chegando, chegando Entrou Boa É nossa Caraca, mano Os cara tava indo até o final Pô, GG Exato É, infelizmente Caímos duas vezes no mesmo mapa Tá ficando... Eu tô brinco assim Mas realmente tá ficando chato É algo que... Pô, é o... Tá toda hora caindo Tá ligado, galera Os vídeos ficam chato Você jogar toda hora o mesmo mapa Tá ligado, mano Eu acho que eles tem que mudar isso Acho que não Eu tenho certeza que os cara tem que Arrumar isso Não é o certo, tá ligado Tem alguma coisa errada aí E quando os cara foram colocar o vacante Eles aumentaram o nível de... De votação do mapa Toda hora tá vindo ele Então... Tem que mudar Mas, mano Deu pra gente brincar aqui Cara, nova shoppers em lendária Ficou muito top Vou atradar em live Tá, vou letar também ali Né, o novo personagem lendário em live Então se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder a live E é isso O vídeo já ficou por aqui Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Fui, tamo junto